Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma casa que só pode entrar com a cor rosa. Ó, com a cor rosa, meu Deus, a minha cabeça de angu, gente, só pode entrar com a cor azul. Só pode entrar com a cor azul, meu Deus do céu, eu já tava embananando tudo aqui na minha cabeça, Tão lendinha que eu tô, gente. Mas galera, bora lá, então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha pra todo mundo. E gente, hoje eu já abri o servidor aqui pra todo mundo que me segue poder me seguir, tá gente? Todo mundo vai poder me seguir. Então assim, acredito que já tenham amigos entrando aqui na área, tá? Vou procurar uma casinha pra gente colocar aqui, né? Deixa eu ver. Ih, gente, não tô achando não, gente. Que isso? Vamos colocar na 11 mesmo? Acho que vai ficar legal. Deixa eu ver se tem alguém que já entrou. Eita! Oi, Vico! Já teve gente que deu oi aqui, eu vou falar, oiê! Gente, só que eu vou montar a casa primeiro. Calma, aguenta coração que a gente primeiro vai montar a casa. E a gente, eu vou colocar essa daqui, gente, porque essa aqui já tem uma tendência das cores azuis, vai ficar legal. Já tem gente aqui na área. Ó, já tem galera na área. Oiê! Gente, eu amo encontrar vocês, então eu faço esse vídeo exclusivamente pra vocês participarem aqui, tá? Obrigada pelo carinho! Gente, eita, já tá entrando mais gente. Jesus tem poder. Calma. Deixa eu mudar a cor da casa primeiro, que só vai poder entrar com a cor azul. Azul! Então, meninas, vocês só podem entrar com a cor azul. Essa daqui eu acho que não é seguidora, não. Vou convidar ela. Venha! Venha que você vai entrar junto na casa. Ó, a casa já tá toda azul. Eu queria um azul mais clarinho, gente. Esse azul tá tão, tão forte. Deixa eu ver um outro azul. Não, esse aqui tá roxo, gente. Aqui, ó, esse azul. Tá ótimo, perfeito. Ela vai participar aqui do vídeo. Então, Manu, você está participando do vídeo de hoje. Vou explicar aqui pra ela, gente. Talvez eu corte pra não ficar muito longo, tá? Galera, expliquei aqui pra Manu como que vai funcionar. Que só pode usar a cor azul. Então, eu vou montar o lookzinho aqui, enquanto a Manu também monta o look dela. Ó, achei essa calça aqui. Já gostei dessa calça. Acho que ficou bem fofa. Parece uma calça, assim, de moletom. Achei ela bem bonitinha, gente. Tô ansiosa. Vai ser bem legal. A Manu tá montando o look dela. E a gente vai montar aqui o nosso. Vamos ver um que fique bonitinho, gente. Ai, Jesus. Gente, que blusa mais fofa. Ai, que linda essa blusa. Ai, gente, eu amei essa blusa. Só que, tipo, a calça não combinou com ela. Então, a gente vai ter que escolher uma outra. Deixa eu ver. Ah, essa ficou bonitinha. Mas, ai, nem, gente. Não combinou em cima. Calma. Vamos com calma que a gente vai procurar uma que fique legal. Ainda bem que tem várias opções de roupas azuis. Isso ajuda, já. Ó, só vai poder usar a cor azul. Então, cá estamos nós. A Manu, que já é a nossa primeira participante da casa, tá? Eu ainda tenho que escrever a plaquinha, gente. Esqueci de escrever tudo. Meu Deus, minha cabeça tá... Ela é da cuca. É, Vico, vou no salão e já volto. Beleza. E tem uma menina querendo trabalhar aqui. Beleza, chuchu. Beleza. Eu tô aqui toda brega, né, gente? Vamos lá. Deixa aqui. Daqui a pouco deve aparecer mais pessoas. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, gente. Que lindo. Acho que super combinou. Só que eu vou querer um cabelo azul. E eu acho que eu vou ter que ir no salão pra isso também, gente. Vocês acreditam? Eu acho que eu vou... Oi. Tem gente aqui na área. Vico, acho que me conhecem. Acho que me conhecem. Oiê. Tem mais gente aqui na área. Oi. Ah, é a Lu. Tudo bem, Lu? Gente, bora participar do vídeo de hoje. E eu tenho que escrever aqui na placa, gente. Só pode... Só... Pode usar azul. Gente, eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui pra vocês. Hoje o vídeo é... Nossa, eu gritando aqui, né? Hoje o vídeo é usar só azul. Você é prêmio, né? Só... Gente, eu vou mudar o meu cabelo também. Hoje o vídeo é só usar azul. Bora se trocar, galera. Bora se trocar. Bora se trocar. Bora se trocar. Todo mundo tá na área aí. Olha que linda. Amei. Gente, ficou maravilhosa. Amei. Tá linda. Vou pintar o cabelo também. Vou pintar o cabelo também. Vou pintar o cabelo também, né, gente? Que a gente precisa. E eu gostei até do lookzinho, assim. Ficou bem básico, assim. Não ficou muito assim. Mas depois a gente troca também pra ficar mais azul. Mas tem um azul mais clarinho. Essa coisa, assim. Hoje é que o pessoal tá aqui. Eu vou lá trocar, né, gente? O meu cabelo, gente. Pode ficar à vontade. Só pode usar azul. Já coloquei ali. Vamos escolher o nosso carítio. O nosso carítio vai ser hoje este daqui. E eu acho que eu vou deixar ele, gente, com essa cor mesmo. Porque ele é azul. Gente, hoje eu não vou adotar ninguém. Mas se quiser participar da casa azul, tá? Tá, tá. Tá sendo bem-vinda, tá? Vamos lá que eu vou pintar o cabelo, gente. A gente vai ficar bonita, maravilhosa. Vamos pintar o cabelo de azul pra ficar bem azul, né, gente? Porque a gente não tá pintando o cabelo de azul. Então a gente precisa pintar o cabelo de azul. Vamos lá. Ai, meu Deus, que não ficou bom. Vou chorar. Vou chorar. Nem coloquei acessório. Não coloquei... Ai, essa menina tá toda de amarela. Que lindinha. Olha, gente. Ai, eu amei. Tá muito fofinha. Tá muito fofa. Vamos ver se a gente coloca alguma coisa aqui. Ó, esse prateado acho que ficou bem bonito. Eu gostei, eu gostei. Acho que ficou... Que deu um charme. Deixa eu ver se a gente achou alguma coisinha azul aqui. Mas acho que não vai... O que é isso aqui? Deus é mais. Não, ficou horroroso, né? Ficou horroroso, minha filha. Vamos trocar isso aí. Ah, não. Olha que lindinho. Só que ficou meio que enfiado na minha cabeça. Oh. Gente. Galera. Galera coração. Oiê. Oiê. Gente, todo mundo é bem-vindo na minha casa, tá? Pode ir todo mundo pra lá. Podem ficar à vontade. Deixa eu ver se eu acho um óculos azul. Porque eu tô querendo um óculos azul, né? Não sei se eu vou achar. Deixa eu ver esse daqui. Nossa, esse aqui... Esse aqui não tá... Não tá legal. Deixa eu ver outro. Acho que não tem, gente. Óculos azul não vai ter. Ah, mochilinha. Mochilinha tem. Mochilinha tem. Ô, minha filha. Eu tô tentando ver se tá na frente do caminho. Deixa eu ir aqui, gente. Eu quero ir pra minha house agora. Que eu vou encontrar as minhas girls. Vambora. A nossa casinha ali azul. Gente, eu amo fazer essa, assim... Esse desafio, assim, também, né? De montar tudo azul com a galera. Porque eu acho que fica muito legal, sabe? E é um momento que eu tenho pra encontrar vocês. Então, gente, ó... No meu Instagram, eu posto sempre lá também. Quando eu vou jogar, coisa do tipo. E... Ai, que lindas! Ai, gente, amei! Ai, que lindas! Eu amei! Ah, não foi. Que lindas! Que lindas! Eu amei, gente. Estão perfeitas, maravilhosas, xelosas, perfeitas. Tudo pra vir com o baby. Amei, amei. Estão perfeitas. Gente, coitada dessa menina aqui. Minha filha, vem. Você pode entrar. Aí você vai ser azul. Hoje a gente vai aprontar muita coisa. Tá? Então, vamos lá. Coloquem... Coloquem... O que que eu ia falar? Era... Ai, gente, deu um branco. Coloquem mochilas, isso. Coloquem mochilas. A mochila é pra todo mundo, não é? Coloquem mochilinhas porque a gente vai o quê? Para um acampamento. Hoje vamos acampar. Hoje vamos acampar. Aproveitar que a noite... Ah, era. Vamos acampar. Hoje vamos acampar. Hoje a gente vai acampar, gente. Eu e as meninas, as girls. Tamo todo mundo de azul. Gente, esse cabelo é lindo. Eu tô querendo esse cabelo. O cabelo de vocês tá mais bonito que o meu. O meu tá feio. O meu tá feio. O meu tá horroroso. O que que é isso? Deu um ataque, coitada. Calma. Vamos ter calma. Vamos ter paciência. Vamos... Ó, vou dar brinquedinho pra todo mundo. Porque é azul. E eu vou... Eu sou uma pessoa, assim, bondosa. E vai ter brinquedinho pra todo mundo, tá? Hihi. Gente, o que é isso? Deu a louca? Todo mundo invadindo aqui, querendo atacar. Calma. Vamos pro acampamento? Bora, galera. Bora, galera. E comentem ideias, assim, cores que vocês querem que eu faça. Eu quero fazer uma casa muito legal. Que é uma casa que só pode entrar fantasiado. E aí, vocês querem especial do Halloween? Acho que vai ser muito legal, hein? Se inscreve e deixa o like. Obrigada, gente. Façam aí. Ó, façam aí que eu quero ver. Ai, esqueci de colocar o nome, gente. Vico. Acho que Vico vai, não vai? Não vai, tem que colocar Vico. Casa, Casa, Azul. Coloquem assim, pessoal. Deixa eu ver se vai. Vou colocar branco, acho que vai ficar bom. Coloquei Vico, Casa Azul. Coloquem. Deixa eu ver. Quem quiser participar, gente, tá livre. Pode entrar, pode entrar. Vou falar pra elas colocarem os nomes. Coloquem os nomes, meninas. Bora lá. Coloquem os nomes. Gente, legal que até o prêmio aqui é azulzinho, né? Então, vai ficar lindo. A gente vai acampar, gente. Tô animada. Tô animada. A Luísa aqui, gente. Já falou, né? Pra todo mundo se inscrever. Então, já se inscreve no canal, tá? Gente, vocês gostam quando eu faço esses vídeos assim, né? Com vocês, porque é muito legal. E todo mundo pode me seguir, tá? Entrar aqui na sala que eu tô. É só clicar pra me seguir, beleza? Gente, acho que esse carro não vai dar. Vou ter que trocar? Deixa eu colocar um carro. A limusine, porque a limusine sempre cabe mais, né? Então, vamos lá. Azul. Cadê, meninas? Meninas. Deixa eu ver. Tem como buzinar, gente? Eu tô querendo buzinar. Eu acho que eu buzinei. Tô buzinando, eu acho. Eu não sei, porque meu negócio não sai som. Venham. As girls vão ficar pra trás? Boa. Vamos, meninas. Vamos, meninas. Venham. Tamo indo agora acampar. Uhul. Vai ser muito legal, gente. A gente vai se divertir muito aqui. Bom que tem a prainha aqui perto. E vai ser ótimo, tá? Eu quero ver todo mundo colocando as barraquinhas. Azuis. Azuis. Vamos clicar até ficar com a barraca azul, gente. Cadê? Barraca azul e cama azul. Cadê, gente? Cadê barraca? Vou colocar isso tudo aqui. Boa. Vamos lá. Já pode ir colocando as barraquinhas, gente. A minha não foi azul, então eu já vou tirar ela. Roxa também não quero. Minha filha, venha participar do grupo. Azul. Foi azul. Foi azul. Ah! Cama também foi azul. Amor. Coloquem as barracas. Meninas, coloquem as barracas. E vamos lá porque a gente já vai se divertir hoje. Vai ser muito legal. Tá? Coloquem as barracas. Já, já amanhece, né, gente? A gente já tava até esquecendo disso. Olha lá. Coloquem as barracas. Todo mundo tá tentando até colocar a barraquinha azul. Eu tô aqui, né? Com o meu negocinho. E, gente, eu gosto muito de fazer várias coisas com vocês lá no meu Instagram, tá? Eu compartilho tudo com vocês lá. Inclusive, eu já coloquei uma enquete ontem que foi vocês escolhem. Vocês vão controlar o meu dia, tá? Vocês vão controlar o meu dia. Então, vocês têm que voltar lá, hein? Então, é isso. Ó, tô com as meninas aqui. As meninas tão colocando as camas. Eita, já amanheceu. Eita, que já amanheceu. Eita, que já amanheceu. Vamos nadar? Vamos nadar? Vamos nadar, meninas? Vamos nadar? Vamos nadar? Porque eu acho que vai ser bem legal a gente nadar, hein? Vamos nadar? Acho que vai ser muito bom. Tem como a gente colocar o biquinizinho também. Acho que vai ficar tendência, hein? Agora que eu vi que tem uma chará minha aqui. Vitória. Tem outra Vitória na área, gente. Pra quem não sabe, meu nome é Vitória, tá, gente? É só porque... É Vitória, mas todo mundo chama de Vicky, tá? Então, vamos lá. Vamos nadar. Ninguém concordou comigo, mas eu acredito que todo mundo queira. Eu vou estar torcendo pra que o Bebo chora. Tá, vamos colocar o nosso biquíni. Bom que tem um biquíni azul. E é legal. Vai super combinar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, galera coração. Gente, essa daqui tá pedindo pra adotar ela. Vou falar que sim. Sim, minha filha. Vem, participa. Vai, vou adotar. Porque você já tá até de azul, né? Então, tudo bem. Pode ser filha. Pode ser. Não tem problema. Tá ótimo. Deixa eu tirar aqui. Ah, vamos. A Luísa topou. Vai, tá adotada. Adotamos sim. Pode vir. Adotamos sim. Adotamos sim. Pode, minha filha. Fica à vontade, tá? Adotamos sim. A Mike é adotada. Ai, gente, fazia eu rir, não. Gente, que isso? Bia surtou? Bia tá tudo bem? Vamos, galera. Bora. Ó, eu vou pular primeiro na piscina. Quero deixar de piscina. Só se for piscina, né? Isso aqui é praia, né, gente? E, gente, eu tô ansiosa porque parece que vai ter uma mega atualização do Brookhaven, hein? Pelo que eu tô entendendo, vai ter uma mega atualização do Brookhaven. Ai, meus meninos, vieram todo mundo aqui vindo nadar. Gente, tá um calorzão. O sol hoje tá maravilhoso. O dia tá lindo. O dia tá lindo. Gente, eu amei o dia de hoje. Bom que tá ótimo pra nadar. O dia tá lindo. Eu amei, gente. Olha como que a gente tá curtindo muito aqui. Ó, eu tô assim, ó. Meu lookzinho de agora. Meu cabelinho ficou assim hoje. Eu gostei. É que ficou bem minha carinha mesmo. O dia tá lindo, gente. Eu amei, de verdade. Ó, já ligaram a fogueira. Acho que eu vou pegar um sanduíche. Todo mundo quer um sanduíche? Eu vou distribuir um sanduíchinho aqui. Pra, né? Porque eu sou uma pessoa muito humilde. Vamos dar sanduíche aqui pra todo mundo. Olha como que eu tô com a humildade. Aceitem o sanduba, gente. Come sandubinha. Eu vou ali no iate. Quem quiser vir, pode vir também, tá? Gente, eu não entendo. A Bia é meio doida, né? A Bia sai martelando a cabeça de todo mundo. Tá tudo bem, Bia? O que aconteceu, minha filha? Deixa eu ver aqui em cima. Acho que eu nunca reparei aqui. Ai, que lindo aqui, gente. Aqui em cima. Olha, que lindo. As meninas estão ali embaixo. Ah, rosquinha. Eu quero rosquinha. Ai, ela me deu rosquinha. Eu amo. É donuts, né, gente? Falando nisso, me deu uma vontade de comer donuts agora, viu? Eu amo donuts, donuts, donuts. Nham, 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 nham. A Bia, a Bia endoidou. A Bia endoidou, a Bia endoidou. A Bia, não sei o que tá acontecendo com a Bia, mas tudo bem. Gente, olha que demais. Hoje foi assim, foi muito legal fazer cocô azul. Eu gostei, eu vi que o Baby amo fazer cocô azul. Outra coisa, me perguntaram como que eu tenho esse tanto de coisa no inventário. Gente, pelo celular, só dá pra jogar com três negocinhos aqui. No computador dá pra colocar um monte. Oi, Vico, entrou outra pessoa aqui. Ah, não, é a Vitória. Oi! É a Vitória que tá aqui na área. Uhul! Oiê! Gente, é muito legal fazer a rotina assim azul com vocês. E das cores em si, né? Vamos, vamos... Vou falar com as meninas. Vamos para o shopping. A gente vai fazer... Vamos pro shopping. Vamos pro shopping, galera. Vamos lá que eu vou trocar de roupa. Eita, eu tô ganhando tudo aqui, ó. A Lu tá me dando um monte de coisinha. Vamos pro shopping, bora. Uhul! Dei um mega pulo, gente. Ó, deixa eu ir tirando essas coisinhas aqui. A gente tem que pegar o carro lá, né? E montar um lookzinho. Ah, eu tirei a cama, mas não tem problema. Deixa ali. A gente vai trocar de roupa aqui antes, né, gente? Porque senão não vai dar muito certo. Deixa eu colocar aqui uma roupinha que fique bonitinha. Ó, gente. Essa calça acho que vai ficar boa. Eu vou tentar achar uma blusa que fique legal. Ó, deixa eu ver se a gente acha, né? Tem que ser uma que vai cobrir tudo, porque senão vai ficar horroroso. Vai ficar uma breguice. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Hoje meus looks não tão muito bons, gente. Quando é só uma cor, é mais difícil, viu? Ah, eu não consigo 100% fazer um lookzinho bonito, não. E, gente, eu preciso que vocês comentem também quais são as cores que vocês querem. Eu também quero fazer da cor colorida. Acho que vai ficar muito legal. Tá? Então, assim, vocês que vão decidir, beleza? Gente, o que é isso, meu pai do céu? Vico, baby. O melhor é que não tá saindo da minha cara. O melhor é que não sai da minha cara, gente. Eu fiquei com esse negócio aqui e eu não consigo tirar. Gente, o que eu faço? Gente, eu não consigo tirar esse negócio. Ele tá na minha cara e boa. Vou chorar, gente. Não sai. Não sai. Eu juro pra vocês. Eu vou pintar o cabelo. Também vou falar, também vou. Gente, bugou tudo. Também vou. Também vou, porque eu vou resetar o meu personagem, né? Eu vou resetar aqui porque deu tudo errado com a Vico Baby. Vamos no salão. Vamos pintar o cabelo. Vamos. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Só que assim, a Vico Baby estragou o look dela todo, né? Como vocês podem ver. Então, a gente vai ficar com um lookzinho mais básico. E eu vou pintar o cabelo. Deixa eu escolher um cabelo aqui que eu vou pintar ele. Vai ser esse daqui mesmo. E boa. Vambora. Vambora, meninas. Vamos. Vamos todo mundo que a gente vai pintar o cabelo. A gente está indo para o salão para ficar bonitinha. Para ficar estilosa. Estamos indo na nossa limousine aqui azul. Gente, eu achei o máximo. Sério. A cor azul ficou tão bonita, né? Eu acho muito bonita a cor azul assim mais clarinha. Sabe? Esse azul mais clarinho. Eu acho que fica... Eita, bugou o negócio aqui. Eu acho que fica mais bonitinho. Vamos lá, cabelito. Vou pintar um azul mais clarinho. Gente, vamos ver se vai ficar bom. Medo. Ai, o da Luísa. Que lindo. Meu, o da Luísa ficou muito parecido, gente. Acho que eu vou pintar um pouquinho mais forte. Porque eu acho que esse aqui ficou muito clarinho. Meu, o da Luísa ficou tão lindo. Eu amei. Ah, eu gostei desse. Ficou bem com a cor assim da roupa. Eu acho que ficou muito fofo. Eu amei, gente. Olha isso. Sério, eu amei. Arrasaram, meninas. Ó, vamos esperar as meninas aqui. Enquanto isso, deixa eu ver se tem algum outro tipo de acessório que a gente possa colocar. Ah, tem açainha. Oh, meu Deus. Que bonitinha. Gente, que fofa. A Luísa é muito fofa. Deixa eu ver. Tá bom. Ah, amei. Falei errado. Amei. Amei. Estamos muito lindas. Estamos muito estilosos, gente. Amei. Ó, tá muito cheio de salão, hein, gente. Hoje o salão tá que tá. Gente, estamos... Assim, olha os looks. Sério. A Luísa arrasa demais. A Vitória arrasou também. Cadê a outra garotinha? Cadê a outra garotinha que a Bia? A Bia é meio doidinha, né? Mas... Oiê. Essa Laurinha tá dando oi. Vamos dar oi pra ela. Oiê. Ó. Não, sério. Tá todo muito, muito lindinho. Eu amei, gente. Os looks estão perfeitos, tá? Vamos pra casa. Pode dirigir. Vai. Todo mundo pode participar. Gente, olha... Olha... Olha a gangue que a gente formou. Que a gangue é ótima. O grupo que a gente formou. Eu amei. A gente tá indo pra casa agora, né? Vai, vai... Agora vamos ficar mais tranquilos, mais de boa. Pra gente também já... Encerrar o vídeo. Porque senão, gente, eu vou fazer um filme aqui. Eu fico preocupada se vocês gostam dos vídeos mais longos, né? Então comentem pra mim se vocês gostam de assistir vídeos mais longos. Vocês preferem mais curtinho. Comentem aí pra mim que eu, Vigo Baby, gosto sempre assim, mas assim, de 20 minutos, entendeu? Foi muito legal o vídeo de hoje. Eu amei mesmo. Tô aqui com um grupo muito legal. E eu adoro fazer essas participações com vocês, gente. Vamos dar essa atenção, esse carinho pra vocês. Muito obrigada. Batemos 68 mil. Lembrando, com 70 mil, gente, eu vou fazer uma live, tá? Especial jogando com vocês, beleza? Ó, tem mais meninas aqui na área. Uhul. Tamo chique. Gente, que tanto! Eu amei! Oi! Que linda! Gente, que linda! Olha que linda! Nossa, você é maravilhosa, Lala! Gente, olha o grupo que formamos aqui. Amei gravar com vocês. Gente, foi demais. Foi demais. Amei gravar com vocês, gente. Foi muito legal mesmo. Amei gravar com vocês. Já vou encerrar. E aí, depois que eu encerrar aqui, gente, eu vou dar uma atenção pras meninas também. Já vou encerrar. Vamos fazer uma dancinha. Vamos fazer uma dancinha. Quero ver todo mundo dançando. Quero ver todo mundo dançando. Quero ver todo mundo dançando. Manda beijo. Beijo, Lala! Mandem beijos. Mandem beijos. Não enviou. Beijos. Mandem beijos. Isso. Tamo aqui, gente. Olha, muito obrigada a participação de cada uma de vocês. Hoje só teve meninas na área. Mas tá ótimo. Foi incrível também. Então, por isso que eu tô falando assim. Obrigada, meninas. É isso mesmo. Foi muito bom. Obrigada pela participação. Quem quiser, sem participar, é só me seguir lá no Roblox e no meu Instagram, tá? Que eu vou estar sempre falando com vocês. Quando que eu vou jogar, quando que eu vou participar. E vocês vão saber também. É só ver que eu tô ali jogando e vocês entram ali, beleza? Amores da minha vida, mega beijo. E fui lembrando que na minha descrição tem vários produtinhos mega especiais, tá bom? Beijos!